I don't wanna lose it, this feeling coming over me, over me I don't wanna lose it, this feeling coming over me, over me Yeah Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar uma aula sensacional pra vocês Ensinando como desenvolver e aplicar no Proteus Ares uma malha de aterramento em placas eletrônicas, tá bom? Vamos nessa? Bem pessoal, o que é uma malha de aterramento? É uma malha de cobre que pode preencher uma parte da placa ou toda a placa E tipicamente ela é ligada onde? Nos sinais de polaridade negativa E pra que isso serve? Primeiro, se você fizer uma malha de aterramento na sua placa eletrônica que conecta o negativo nela Todas as trilhas de negativo vão ser excluídas, por quê? Porque todos os pontos, os componentes que forem ligados no negativo vão estar conectados na malha O que vai economizar muitas trilhas na nossa placa eletrônica e vai simplificar o layout Segundo, estabiliza a polaridade negativa na placa eletrônica Diminuindo a intensidade de ruídos no nosso sistema eletroeletrônico O que é muito bom Terceiro, você pode equipotencializar a tua placa eletrônica com o negativo de outras placas Ou até mesmo da sua rede elétrica Dependendo do projeto eletroeletrônico, tá bom? Então vamos aprender como é que faz ela aqui no Proteus Ares? Bom pessoal, é o seguinte, eu peguei aqui um esquemático de uma fonte de alimentação linear Como você pode ver aí Tem uma fonte de retificador que vai converter alternado para contínuo Aqui no borne de entrada Filtra através dos capacitores de 1000 micro, 100 micro e 470 micro E um LED para acender dizendo o quê? Que a fonte está viva, que o sistema está funcionando Aí vem aqui, tem um regulador 7805 Que converte a tensão de entrada para 5 Até 1A de corrente 7812 Converte para 12 E 7815, tensão fixa na saída de 15 Tá bom? Beleza? Então veio uma tensão aqui contínua, estabilizada pelo filtro E aqui cada um dos três converteu uma tensão de saída aqui para cada borne Para que a pessoa ligue, por exemplo, cargas de 5, 12, 15 volts É lógico que o regulador escolheria de acordo com a tensão da sua carga Já posicionei os componentes na placa eletrônica aqui no Proteus Ares PCB Layout Vamos ver como é que faz a visualização 3D Clica aqui, 3D Visualizer Olha só que legal que ficou a nossa placa eletrônica Borne de entrada LED Resistor Ponte retificadora Capacitor de 1000 micro, 470, 100 micro Os três reguladores em linha Deixei um espacinho aqui atrás para colocar um dissipador de alumínio Dissipador térmico para, caso ele aqueça, ajudar a dissipar o calor Capacitores de 100 nano na entrada e na saída de cada regulador Para eliminar possíveis ruídos do sistema ou do próprio regulador Na saída da tensão E aqui cada borne de 5, 12 e 15 volts Pessoal, para fazer as trilhas faz assim Vem aqui Design Roller Manager Net Classes Como a nossa placa é simples, fácil, só na parte de baixo Nós vamos colocar aqui Bottom Cooper Nos dois, porque bottom é a parte de baixo Cooper é cobre Ok? Então, cobre na parte de baixo Só trilhas na parte de baixo Se fosse top, ou seja, só na parte de cima A gente colocaria aqui Top Cooper Se fosse dupla face A gente colocaria top Cooper no primeiro E bottom no segundo Ok? Como a nossa só simples face na parte de baixo As trilhas Então os dois no bottom Cooper Aqui, power são trilhas de alimentação E signal são trilhas de sinal Trilhas de alimentação Que são as power A gente coloca sempre o que? Uma largura maior Então eu coloco aqui, por exemplo, o T50 Tá? É uma largura show de bola Para trilhas de alimentação E o signal Como são trilhas de menor corrente Por exemplo, que ela passa no resistor No LED Dá para você colocar uma trilha de menor espessura Por exemplo, o T30 Tá? Vale lembrar o que? Que quanto maior a largura da trilha Maior a facilidade de condução dos elétrons Então o signal eu vou deixar T30 E o power eu vou deixar T50 Tá bom? Ambos Aqui com o bottom Cooper nos dois Vou dar um ok E vou usar a ferramenta de roteamento automático Que é o auto-router Então vamos lá Auto-router Begin holding Conflito zero Perfeito Olha só Pessoal, já fez todas as trilhas da nossa placa É lógico que ainda a gente poderia ajustar um pouco para lá Um pouco para cá Aumentar a largura, etc Mas o que eu vou mostrar para vocês? A mala de aterramento Então se você vem aqui Connectivity Highlight Mode E você clica aqui GND igual a porta Dois cliques O que a gente fez? Mostrou todas as trilhas de GND Quanto mais trilha A chance de rompimento Destabilização Ruído é maior Então o que vai acontecer? A gente colocando a malha Nós vamos eliminar todas essas trilhas de GND aqui É isso mesmo, Rodolfo? É Então como é que faz a malha? Vem aqui Zone Mode Dá um clique E agora nós vamos ter que desenhar a malha na borda da placa Tá bom? Então vem aqui Nessa esquina Dá um clique Vai gerar uma linha Vem aqui Dá outro clique Na outra extremidade Dou um outro clique Na extremidade de cima Dou um outro clique Aqui a gente está desenhando a malha Tá, pessoal? Vem aqui E fecha Aonde que vai estar a malha? É no top? No inner? Ou é no bottom? É no bottom Que é a parte de baixo Qual é a net? Ou seja, qual é a trilha que vai ser conectada à malha? No GND Tá bom? Vou dar um ok Olha só, pessoal Já desenhou a malha para nós, pessoal Vamos ver aqui a visualização 3D Olha só que legal Já desenhou a nossa malha de aterramento O que isso significa? Que todas as trilhas de negativo Já vão estar conectadas na malha E não vai precisar ser feita na hora de corroer a placa Tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui No Connectivity Highlight Mode Todas as trilhas de GND Vou dar dois cliques E vou dar dois cliques com o botão direito em cima delas Ou seja, acabaram de todas serem excluídas Ou seja, quais trilhas que ele vai fazer então? Da entrada da ponte retificadora Do positivo dos capacitores Do resistor e do LED de sinalização Do positivo dos reguladores Estabilização aqui do capacitor E de saída Veja que todos os pontos de negativo Estão ligados na malha de aterramento Olha só O que não precisa mais fazer as trilhas de ligação Tá ok? Aumentou pra caramba a largura da trilha Beleza Uma outra coisa, pessoal É o seguinte Quando você faz placa caseira Tá vendo esse espaço entre a trilha e a malha? É o que vai ficar na hora de fazer a placa Se ficar muito juntinho A chance de dar um curto da malha com a trilha é grande Então o que você pode fazer? Clica no Zone Mode Vem aqui na borda Botão direito Edit Profits Clearance É a largura da trilha para a malha Então eu vou colocar aqui 30TH Ok? Olha só o que aconteceu Ele deixou bem maior o espaço entre as trilhas E a malha de aterramento Só que olha o que aconteceu aqui Nesse caso Como eu deixei muito largo o espaço entre a trilha e a malha Aqui ele perdeu a malha nesse negativo do leve Então o que eu vou ter que fazer? Pegar essa trilha aqui e jogar um pouquinho para a esquerda Aí beleza Agora a malha já conseguiu pegar aqui de novo Entendeu? Vou salvar Se a gente ver aqui Olha só Todos os pontos que estão ligados aqui na malha são negativos Então eu já sei aqui Aqui é negativo Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também Certo? O que isso ajuda também na hora de fazer a placa? A manutenção da placa Que quando você olhar e bater o olho que está na malha Você já sabe que ali o que é É negativo Tá bom? Professor, eu quero colocar um bornezinho Para fazer uma malha de aterramento ligando Outros negativos de outras placas Dá para fazer? Lógico que dá Você vem aqui Coloca num Clica num Num pad Um pad circular, por exemplo Que escolhe o tamanho dele Vamos colocar aqui um Um 145 Clica aqui Na borda da placa, por exemplo Olha só Clica com o botão direito em cima dele Edit Properties Vamos falar assim Ó, meu querido Você está ligado aonde? Net Você está ligado no GND Ok Olha o que aconteceu já Naturalmente ele pegou aqui E já ligou na malha de aterramento Olha só Como esse cara aqui está ligado na malha O que vai acontecer? Quando soldar um fio aqui E você ligar no outro ponto Ele já vai potencializar o negativo dessa placa Com as outras placas Tá bom? Relief pins Ok Ou seja, ó Agora Ele preencheu toda a ligação Tá? Ou seja, o componente está totalmente ligado na malha Não só Por aqueles detalhes que você viu no momento anterior Tá bom? O que dá uma melhor condutividade elétrica ainda Olha só Show de bola Todos os negativos Ó Aqui é negativo Lá é negativo Do regulador Estão ligados na malha de aterramento Perfeito, pessoal? E lá o nosso conector também Olha só Beleza? Agora é só pegar Aumentar a largura das trilhas Editar Tirar os cantos vivos Tá bom? E fazer a sua placa Para ter cada vez mais sucesso No seu ambiente profissional E seus trabalhos com eletroeletrônica Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou deixar um card aqui Que ensina a vocês a desenvolver a placa eletrônica do zero Tá bom? Passo a passo Vou deixar também vídeos correlatos Se inscreva no canal se é novo por aqui Dá um like se gostou do vídeo Coloca nos comentários Críticas ou elogios Para que a gente possa ajudar Melhor ainda vocês E mais e mais pessoas Tá bom? Forte abraço E aí Fiquem com Deus E até já